Música Vou viver em um mundo em que eu possa ser feliz Realizar meus sonhos Ou eu não sei se vai valer Mas dependo de você Pra continuar seguindo É difícil saber, tentar esconder tudo aquilo que você sente Pode ser ruim, não é simples assim Só você olhar pra frente Pode haver um lugar só meu Onde eu sempre sonhei em estar Agora é a chance de acreditar Realizar Vou viver em um mundo em que eu possa ser feliz Realizar meus sonhos Ou eu não sei se vai valer Mais dependo de você Pra continuar seguindo Oh, 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 oh 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 Eu não vou mais chorar E me desanimar Por quem não me merece Vou lutar, vou correr, vou mudar Vou vencer de sempre Seguir em frente Pode haver um lugar só meu Onde eu sempre sonhei em estar Agora é a chance Vou acreditar Vou realizar Vou realizar Tudo que eu quiser Porque eu tenho fé Dei essa maré Vou até o fim Dependo de mim Mesmo sem dedinho É melhor assim O meu momento é agora Eu venho pra ficar Viu que eu voltando Pro meu mundo pode acreditar Vou viver em um mundo em que Eu posso ser feliz Eu quero ser feliz Eu quero ser feliz Eu vou realizar meus sonhos Ou eu Não sei se vai valer Não sei se vai valer Mas dependo de você Dependo de você Pra continuar seguindo Oh, eu vou realizar Eu vou viver em um mundo em que Oh, eu vou viver em um mundo em que Eu posso ser feliz Eu quero ser feliz Deus me realizar meus sonhos Oh, oh, eu vou viver em um mundo em que Mas no tempo de você Continua seguindo